Vamos misturar todos os ingredientes. Amora, açúcar, limão, gota de orvalho, baba de lesma e, finalmente, arroto de sapo. E agora, as palavras mágicas. Açúcar e tempero, glug, 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 arroto de sapo, baba de lesma. Ah, isso deve ter um gosto muito horrível. Não, Ben. Lembre-se, é uma poção para esfregar nos pés. Não é para beber. Ninguém beberia isso. Oh, nossa, que ruim. Que gosto horrível. Papai, você não devia ter bebido isso. Era para passar nos pés. O quê? O que acontecerá agora? Vamos ver o que o livro diz. Blá, blá, blá. Ah, minha nossa. O que é? Minha nossa. Isso não é uma receita de remédio para resfriado. É cura para a careca. Mas devo dizer, sua majestade, que o cabelo comprido lhe cai muito bem. Ah, babá plão. Eu acho que meu resfriado se foi. Ah, Tim. Oh, peguei o resfriado do rei. Oh, pobre babá plão. Agora vou cuidar pessoalmente para que melhore. Podemos ajudar também? É claro que podem. Quanto mais, melhor. Ah, isso não é necessário, sua majestade. Ah, é sim. Como queira. Zap, zip, zá. Pelhado, suba já. Oh, eu quis dizer. Dê uma olhada pela porta do sótão. Ah. Oh. Outro mapa. O X está no rio. Vamos lá. Esperem por mim. Ah, voltamos para onde começamos. Onde está o tesouro? Tio, o que diz o enigma? Ah, sobe e desce, lado a lado. Dentro desta coisa, eu fui colocado. Este navio sobe e desce. E vai de um lado para o outro. Isso, o navio. Então é aqui que está um tesouro. Isso mesmo. Você dizendo. E aqui está. Ah. Obrigado por ajudar a achar o meu tesouro. Mas voltamos para onde começamos. E o tesouro estava aqui o tempo inteiro. Mas não nos divertimos? Sim, Capitão Barba Vermelha. Eu com certeza me diverti. Admito que foi divertido. O importante é a diversão quando se é um duende pirata. E eu sou um duende pirata. E neste momento, preciso voltar às águas distantes. Adeus, Tio Barba Vermelha. Adeus, Barnaby. Adeus, pessoal. Adeus. E sarvelas, Polly. Erguer âncora. Esfregar o convés. Muitas de prata. Vamos fazer este navio zarpar. Quando eu crescer, eu quero ser uma pirata. Eu também. E eu. E eu. Eu sabia. Eu não devia ter usado um gnomo. Qual o problema dos gnomos? Eles botam todo mundo para trabalhar enquanto eles comem e dormem. Resmungando de novo, Babá. Puxa, nós vamos ao piquenique. Não, papai. Esta comida é para o senhor gnomo. O que vamos ter no jantar, Babá? Não sobrou comida nenhuma, majestade. O gnomo comeu tudinho. Babá Plum, não esqueça que o senhor gnomo precisa das flores de plástico também. Flores de plástico? É para combinar com o moinho. Moinho? É melhor eu ir ver o que este gnomo está aprontando. Obrigado, duende ancião sábio. Eu não conseguiria fazer um trabalho melhor do que este. Olha só! Uma linda ponte! Vejo que tem trabalhado muito duro, gnomo. Sim, Vossa Alteza. Então, quando será seguro para você partir? Ah, bom, acredito que nunca será Vossa Alteza. O quê? Talvez eu tenha que ficar aqui para sempre. Mas e o meu jogo de golfe? Ah, eu não vou atrapalhar. Mas você está atrapalhando. Oh, pudim e picles! Não posso jogar golfe com todas essas coisas por aqui. Já sei! Nós podemos jogar golfe biruta. Isso! Golfe biruta! Esse golfe biruta é muito melhor do que o outro tipo de golfe. É sim! Papai, quer que a gente te ensine a jogar o golfe biruta? É muito legal! Ah, está bem. O que eu faço? É só jogar a bola por dentro do pequeno moinho. E acercar o buraco. Ah, você precisa tricotar. Eu gosto de tricotar. É o meu hobby. Por que ele tem que ser tão barulhento? Alguém está mal-humorado. Não é mal-humor, é tédio. Talvez você precise de um hobby, tipo colecionar selos. O que é colecionar selos? Você coleciona selos e os guarda em um livro. Por que alguém iria querer fazer isso? Que tal avistar os trens? Você observa os trens e anota os números deles num livro. Ninguém vai querer fazer isso. Ou pode avistar aves. Não diga nada. Eu olho as aves e anoto em um livro. É, mais ou menos isso. Eu amo aves. Por favor, experimente, papai. Ah, certo. O que eu faço? Vai precisar de binóculo, um distintivo de observador e, é claro, um livro. Bem-vindos ao mundo da observação de aves. Procure as aves e depois registre neste livro. Está bem. Vou experimentar. Ah, uma ave. Que tipo de ave é essa, papai? Ah, é um pinta-roxo. Sim, é mesmo. E fui eu que a vistei. Até que é divertido. Ah, olha outra ave. Como ela é, papai? Ah, ela tem um bico longo e pontudo. Ah, é um pica-pau. Uma ave muito especial. Posso ver também, papai? Sim, Holly. Ah, o pica-pau pousou na grande árvore dos duendes. Quer suco de laranja? Sim, por favor, mãe. Ah, rápido, saiam todos. É um terremoto. Vamos, corram. Não é um terremoto. Não. É pior do que um terremoto. É um pica-pau. Ah. Ele tá estragando a árvore. Oh, que cisne lindo. Gosto de cisnes. Oh, oh, céus. Babá Plum, o que foi que você fez? Você quebrou a cabeça do cisne. Tudo bem, vou recriá-la por mágica. Abracadabra, passa uma ave de gelo. Babá, mas isso não é um cisne. Parece uma galinha. Um pato, talvez. Ficou uma beleza. Eu gosto de patos. Por aqui, sigam-me. Esta é nossa mais valiosa e estimada coleção de todas. Brinquedos antigos. Que incrível. Vocês devem brincar aqui o tempo inteiro. Eu brincaria aqui pra sempre. Este macaco tem mais de 100 anos de idade. E este palhaço tem mais de 200 anos de idade. Aparentemente foram feitos na fábrica dos duendes por alguém chamado Duende Ancião Sábio. Conhecemos o Duende Ancião Sábio. Conhecem o Duende Ancião Sábio? Como ele é? Ele é sábio. E é ancião. Ele é um duende rabugento com alguma inteligência. Este é meu brinquedo favorito. Uma roda gigante em forma de estrela. Mas, infelizmente, está quebrada. Não se preocupe. Eu sei consertar. Eu acho que não. É preciso ser analisado por um especialista. Duendes são especialistas. E eu sou um duende. E eu posso ajudar o Ben. Não! Não toquem! Esses brinquedos não podem ser tocados por crianças. Vamos ter que tocar pra consertar. Então está bem. Você vai fazer o sorvete com mágica, Rolly? Mas é claro que eu vou. Mas, Rolly, seus feitiços nem sempre funcionam como deveriam. Fazer sorvete é mamão com açúcar. Olha só. Abracadir, abracadeiro. Apareça sorvete para todos o dia inteiro. Viu? Funcionou. Que legal! Sorvete pra todo mundo! Ah! Obrigada! Eu já volto com mais. Ah, tem muito sorvete. Isso vai parar logo, Rolly. Ah, acho que no feitiço eu mandei fazer sorvete o dia inteiro. Ah, não! Ai, falta pouco. É. E é bom ver que o reino não está repleto de sapos, de latina ou sei lá o quê. Sim. A Rolly deve estar se comportando bem. Ah! Puxa vida! Tem muito sorvete aqui! Faça isso parar, Rolly! Faça isso parar! Que ótimo! Assim melhorou. Ah! Ah! Ah, espera aí. Cadê nosso sorvete? Ah! Ah! Eu tentei fazer parar, Babá. Mas ficou pior. Ainda bem que o rei e a rainha não estão aqui para ver toda essa bagunça. Puxa vida! Puxa vida! É o rei e a rainha! Viva! É muito bonito da parte de vocês nos receberem desta maneira. Desculpa, mas já comemos. Oh, dona bruxa, nós podemos fazer algumas perguntas sobre a vida de bruxa? É claro. Perguntem o que quiserem. A senhora é boa em fazer magia. Bom, eu não gosto de usar mágica hoje em dia porque... Eu disse! As bruxas não são boas em mágica e elas nunca usam. O que disse? Oh, dona bruxa! Se a senhora usasse mágica hoje em dia, o que a senhora faria? Estou aposentada. Então, a senhora não fica mais caçando fadas e duendes? Ah, eu não uso, não. Bem, as bruxas não fazem mais nada. Elas só têm um cheiro esquisito e fazem bolos horríveis. O quê? Quanto à mágica, são completamente inofensivas. Ela não deve saber nem fazer um simples feitiço de transformação. Eu sei sim! Então, por que não muda este papel de parede horroroso? Ou deixe essas poltronas mais confortáveis. Papaparixá! Podia fazer bolos gostosos. Estou avisando. Ou criar roupas novas. Olha, se você mudar mais uma coisinha... Um pouco de maquiagem. Lamento ter que congelar a Babá Plum. Ela foi muito rude comigo. Acho que a Babá não teve a intenção de ser rude, Dona Bruxa. Talvez não. Mas ela foi. A senhora vai deixar a Babá Plum congelada para sempre? Não. Se a Babá pedir desculpas, ela pode ir. Ô, Babá Plum, peça desculpa à Dona Bruxa. Eu não vou pedir desculpa. Eu só estava tentando ajudá-la, sua bruxa rabugenta. Então, não vai deixar a Babá Plum ir? Babá Plum ensinou a elas um feitiço de mingau. Varinha! Varinha! Eu estou com um mau pressentimento. Só para esclarecer, Babá Plum. Nada vai sair errado, vai? Não, sua majestade. Eu não quero outra inundação de geleia mágica. Aquilo foi geleia. Mingau é uma coisa muito diferente. E Daisy e Poppy andaram treinando bastante. Barrelinha de mingau! Encha, encha, encha! Muito bem, meus amores. As gêmeas deviam fazer café da manhã mais vezes. Ah, hum, está uma delícia. Mais! 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 Daisy! Poppy! Parem! Mais! 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 Inundação de mingau! Pare com isso, Babá! Barrelinha de mingau, pare! Ah, não acredito. Estou coberta desse mingau grudento horrível. Graças às minhas tolas irmãzinhas. Espere aí, Holly. Lembre-se, Daisy e Poppy são só bebês. Estaremos livres desse mingau num segundo. Esqueci completamente que as gêmeas sabiam dizer mais. Mais! Mais! Quando eu era bebê, a primeira palavra que eu disse foi bang. Não é uma palavra boa para um bebê mágico saber. Bang! 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 Entreguem as varinhas para a mamãe. Eu vou sair agora. As minhas amigas vêm me buscar para brincar. Ah, sim. Holly, a mamãe e eu estávamos pensando que seria divertido se você e suas amigas brincassem com a Daisy Poppy hoje. Mas, papai... Seria uma chance para as gêmeas aprenderem suas brincadeiras. Mas, mamãe... Cesta mágica, por favor. Pode me dar o... Macarrão à bolonhesa. Ah, continua vazia. É porque... Essa não é uma cesta mágica. É apenas uma cesta vazia. Ela não pode fazer surgir nenhum pacote de batatinhas? Não. Ah. É... Holly, lembra do que eu disse sobre não precisarmos de mágica por hoje? Sim, senhor duende. Bom, trata-se de uma emergência. Então, se você não se importar em fazer um pouco de... Mágica! Vocês querem que eu faça mágica? Sim, por favor! Eu conheço um feitiço para... Gelatina mágica. Não! Gelatina mágica, não. Certo. Muito perigoso. Hum... Eu posso tentar um feitiço de sorvete. Esse é fácil. E não tem perigo desse feitiço dar errado, não? Seu bobo! Os feitiços quase sempre dão um pouco errado. Por isso eles são divertidos. Acontece que sem mágica não teremos nadinha para comer. Isso mesmo. Por favor, Holly. Faça seu feitiço. E abra-cadabra! Sorvete! Viva! Infelizmente, só tem de baunilha. Eu não sei como criar outros sabores ainda. Eu adorei. Baunilha é o meu preferido. Delicioso! Acho que a mágica pode ser útil às vezes. Obrigado, Princesa Holly. Não há de quê. O que vamos fazer agora? Castelos de areia! Eu adoro fazer castelos de areia. Qual o feitiço para castelos de areia? Oh, Holly! Você não precisa de um feitiço para fazer castelos... Vamos lá. Quem quer ser um sapo? Minha nossa, mas que bando de medrosos! Vou ter que fazer eu mesma. Zig-zag-zapo, me transforma em sapo! Puxa! Hum... Um sapo comum. Vejam como ele é pegajoso. Ah! E como ele é fedido. Que barulho engraçado ele faz. Bem, isto encerra a aula de ciências de hoje... de forma muito satisfatória. Baba Plum, pode voltar ao normal agora. Eu acho que a Baba Plum não pode voltar ao normal de novo. Ela não consegue pegar a varinha. Ah, que pena. Bom, como dever de casa... Mas e a Baba Plum? Não podemos deixá-la como um sapo? Não podemos? Ah, suponho que não. Que fada quer transformá-la de volta? Eu, eu, eu! Pois bem. Holly, faça seu melhor. Ah, 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 não sei ao certo que feitiço usar. Aposto que a Baba Plum ia querer que você tentasse de qualquer forma. Certo. Eu vou tentar esse. Abra Cadabra... Ahm... De sapo pra fada! Ah, funcionou! Ah, obrigada, Holly. Ops! Desculpe, Baba Plum. Você fez muito bem, Holly. Mas balançou sua varinha forte demais. Abra Cadabra... De sapo para fada! Viva! Viram, crianças? Basta controlar a varinha. Sim, Baba Plum! Ah, olá, Lucy. Como vai? Ah, outro pequeno duende. Eu não sou um duende. Eu sou o rei das fadas. Prazer em conhecer, Vossa Majestade. Lucy, vamos embora. Ah, tenho que ir agora. Obrigado por deixar todas as coisas na lata. Não quer dizer na grande torre dos duendes, hein? Ele gostou mesmo de você. Tchau, Lucy. Volte sempre. Puxa vida, o carro não quer pegar. Olha só, aqui diz que não tem gasolina no tanque. Sem gasolina, isso não é bom. Ah, eu queria poder ajudá-los. Baba Plum, talvez possa resolver isso com um pouco de coisas de fada. Coisas de fada? O que é isso? Você sabe. Há coisas que vocês fazem com a varinha. Ah, quer dizer mágica, duende ancião sábio? É. Mágica. Muito bem, façamos mágica. Trovão e relâmpago, vento a soprar. Vá, carro, vá, vá, vá. Pronto, pó de fada suficiente para chegar em casa. Oh, não temos mais gasolina. Mas ainda assim o carro está andando. Talvez este carro seja tão moderno que não precise de gasolina. Vamos perguntar na loja. Tchau, Lucy. Volte sempre. Obrigada por consertarem o carro. Lucy, com quem você está falando? Conheci alguns doentes e fadinhas. Ah, sei. O carro está brilhando hoje. Eu nunca o vi tão reluzente. É pó de fada. Que imaginação fértil. A limonada se transformou em água. Por que fazer esse tipo de coisa? Isso não é mágica. É mágica sim, muito sensível. É mágica muito boba. Ora, e no que você transformaria isso? Que tal isso? Ah, babá plam. Você fez mágica fora da sala de testes. Ah, é um limão. Eu queria que virasse um sapo. Ora, babá plam. Minha farinha não está funcionando. Está com barulho. Ah, entendo o que você diz. Esse barulho é estranho. Hum, quando você fez a última manutenção nela? Há uns 10 anos. Varinhas devem ser analisadas uma vez por ano. Tome, tente agora. É, está bem melhor agora. Babá, você transformou o duende ancião sábio num sapo. É verdade. Você vai fazê-lo voltar ao normal? Ah, suponho que preciso. Duende bobão, volte a ser ancião. Muito bem. Sua varinha parece estar funcionando perfeitamente. Não espere 10 anos para mandá-la para a revisão de novo. Sim, duende ancião sábio. Desculpe. Obrigada por consertar minha varinha, duende ancião sábio. Não há de que, princesa Holly. É ótimo ter você de volta, varinha. Eu prometo ter muito cuidado com você a partir de agora. É, não bata com ela na pedra. Nem pensar. Sim, vai nevar agora. Abracadabra. Isso é trapaça. Não é, não. Faça nevar. A Babá Plum fez nevar. Vamos lá fora ver. O quê? Ué? Onde é que está a neve? Ah, Babá Plum. Está nevando aqui dentro. Puxa. Neve, neve. Vamos brincar de bola de neve. O Babá Plum está nevando na sala de estar. Isso é obra sua? Sim, é sim. O lado de dentro é para sentarmos na poltrona para ler. O lado de fora é para nevar. Ah, lado de dentro, lado de fora, tanto faz. A Babá Plum está demitida. Não seja tolo. Eu vou confiscar sua varinha até você aprender a controlar melhor os seus feitiços. Mas e quanto a neve? Vem mais uma palavra. Todos para fora. Agora que o papai pegou a varinha da Babá Plum, ela não vai poder criar neve por mágica. Agora não teremos neve no Natal. Sempre existe a chance de nevar de qualquer forma. Estou ouvindo alguma coisa. É neve? Não, é o avião dos duendes. O papai voltou do Polo Norte. Ah, essa foi a última entrega feita. Pai, você viu a neve? Sim, muita neve. Neve suficiente para cobrir todos nós. Agora que terminou o seu trabalho, senhor duende, vai aproveitar o feriado? Feriado? Ora, bolas. Não, é véspera de Natal. Tem trabalho a ser feito nos preparativos para a ceia de duendes e fadas. Ah, é? A ceia da meia-noite de duendes e fadas. Sem tempo para ler o jornal, majestade. Há deveres de rei a serem cumpridos. Que deveres de rei? Os duendes querem que inspecione o novo brinquedo deles. Oh, não gosto dessas inspeções de brinquedo de duendes. Os brinquedos estão sempre perfeitos. E tudo o que eu digo é, estão perfeitos. O caminhão dos duendes chegou! Olá, majestade. Quero lhe apresentar o novo brinquedo dos duendes. Um foguete espacial. Está perfeito. Não quer ver como ele voa? Ah, está bem. Por gentileza. É só isso? Sim. Mas ele se chama foguete espacial e ele não chegou nem perto do espaço. Chegou? É só um brinquedo, majestade. Só um brinquedo? Posso chutar uma bola de futebol mais alto que isso. E foguetes deveriam ir mais alto que as bolas. Bem, podemos fazer com que voe mais alto. Mais alto quanto? Eu poderia fazer um foguete ir à lua se eu quisesse. Não poderia. Poderia sim. Sou um duende. E duendes podem fazer qualquer coisa. Muito bem. Eu ordeno que os duendes criem um foguete para me levar até a lua. E eu? Para levar a mim e a princesa Holly à lua. E eu? E o Gaston? E a Baba Plum para cuidar das crianças. Aposto que não conseguem levar a Holly, o Ben, o Gaston, eu e a Baba Plum para a lua. Apostado. Até a noite. Tudo bem. Maravilha. Até mais, então. Venha, Ben. É melhor começarmos logo a fazer o foguete. É uma questão de honra dos doentes. Certo. Tchau, Holly. Até a noite. Tchau. Ah, como foi a inspeção de brinquedos? O rei disse que o foguete de brinquedo estava perfeito? Eu dou um jeito nisso. Como? Vou usar mágica para fazer os instrumentos soarem mais normal. Toque uma música, senhor duende. Fantástico. Esse é exatamente o tipo de música que o rei e a rainha Marigold vão gostar. Problema resolvido. Rei e rainha Marigold. Que maravilha ver o seu pequeno reino novamente, rainha Tistel. É sempre um grande prazer vivenciar a vida simples aqui no campo. Estamos ansiosos para ouvir uma genuína música de duende. Ah, sim. Vocês precisam ouvir. Ah, rei Tistel. Não me contou que você era o maestro. Eu tenho um interesse especial no som desta banda. Devo confessar que isso não tem nada a ver com o que eu esperava ser a música de duende. Puxa, mas eles andaram ensaiando sem parar. Esses duendes tocam bem, mas a música é um pouco antiquada. E os instrumentos são muito comuns. Mas imaginei que a música de duende fosse mais original. Como é? Ah, o que houve? O que é isso? O que é isso? Opa! 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 São fantásticas! Verdadeiramente empolg... Talvez, quando as roupas secarem, elas voltem ao tamanho normal. Claro, Ben. Eu vou fazer uma pequena mágica para secar. Mas o alfaiate disse pra gente que não era pra usar mágica. Ah, mas só vou usar um dentiçozinho bem pequenininho. Abra-cadabra, roupa bem seca. Provão e relâmpago, fogo e lavareda! Babá-plã, rápido! Me dê a roupa nova do rei. Nossos convidados chegarão a qualquer momento. Onde está a roupa, Babá-plã? E que cheiro é esse? Lavamos, mas encolheu e depois o babá queimou tudo. E com mágica, mamãe. É, foi isso que aconteceu. Minha... Nossa! Então seu pai vai ter que vestir a roupa antiga, suponho. Mas mamãe, nós lavamos a roupa antiga do papai também. O quê? Quer dizer que ele não tem roupa alguma para vestir? Ah, sim. Olá, cadê a minha roupa? Quase pronta, querido. Já estou limpinho. A Babá vai levar sua roupa num instante. Estou muito cheiroso. Babá, chame o doente alfaiate. Ah, é tarde demais. O rei e a rainha é Mary Gold. O que vamos fazer agora? Nós podemos fazer roupas mágicas. Babá, você pode fazer isso? Já que insiste, rainha. Mas roupas mágicas podem ser traiçoeiras. Olá, tem alguém em casa? Eles chegaram! Ai, então faça as roupas mágicas, Babá. Eu vou receber nossos convidados. Como desejar, majestade. Primeiro, precisamos de algo que vire sapatos. Que tal limões? Não, Holly. Tem que ter forma de sapato. Cenoura! usar mágica para criar uma comida especial para a Joaninha. Para agradar a Joaninha, comida fresca e fedidinha. Eca, fedorento! O Gaston adora a comida fedorenta. Por que ele não está comendo? O Gaston disse que está muito fria. Olá, Gaston. Papai, acho que ele quer provar a sua comida. Pode provar um pouco, se quiser, Gaston. Gaston disse que está perfeita. É muito legal ter o Gaston como nosso hóspede. Ele pode ficar com a gente para sempre e infinito, papai. Ah, para sempre talvez não. Mas ele pode ficar até a sua casa ficar pronta. E o clima no Pequeno Reino hoje será de muito sol e calor em toda a parte. Olha, reitisto. O Gaston está melhorando. Maravilha. E a nossa moeda desvalorizou em relação ao dólar de euros. O Gaston disse que este programa de TV é meio chato. Que tal este aqui? E este programa é muito barulhento. Este programa é perfeito. Olha, papai, o Gaston não está mais espirrando. Então, já que o Gaston está melhor, talvez ele possa ir para casa. Mas, papai, o Gaston só pode ir para casa quando a casa dele estiver consertada. Ele pode pegar outro resfriado e ficar triste. Sim, não queremos ver o Gaston triste. O Gaston disse que você é o rei mais gentil do mundo inteiro. Obrigado, Gaston. Puxa, é muito bagunçado aqui dentro. É porque esses livros são mágicos. Vocês são livros muito malvados. Voando para todo lado sem parar. Chispa! Podem voltar aos seus lugares. A, B, C. Em ordem, por favor. Como vamos achar o que estamos procurando? Esses livros são mágicos. É só perguntar. Com licença, livros. Para onde as estrelas vão durante o dia? Vocês têm alguma coisa sobre estrelas? Qualquer coisa. Olha só que letras mais lindas. O que elas dizem, Holly? Aqui tem a resposta. Aqui diz. Estrelinha, sempre a brilhar. Faça meu pedido, se realizar. Ah, é um feitiço para fazer pedidos às estrelas. Ah. Acho que esses livros mágicos só servem para feitiços. Não para responder perguntas. Mas, babá, por que você não sabe a resposta? Eu sou babá. Não sou astrônoma. Austriônoma? O que é isso? Ah, é uma pessoa que sabe muito sobre estrelas, o espaço, essas coisas. Duendes sabem sobre muitas coisas. Podemos perguntar à minha mãe e meu pai. Seu pai e sua mãe são austriônomos? Ah, talvez. Vamos lá saber. Olá! Minha nossa! Mãe, pai, vocês dois são austriônomos? Não, somos duendes! Vocês sabem para onde as estrelas vão durante o dia? Ah, não. Ah, ninguém sabe essa resposta. Abra cadabra! Voe, Beth! Voe! Puxa! Deu certo! Ah, eu não esperava que isso acontecesse. Nós precisamos resgatá-la. Eu posso fazer outro feitiço. Não, não, Holly. Eu tenho uma ideia melhor. Yahoo! Fica quietinha, Beth. Assim está melhor. Brilhante! Olá, Holly. Oh, olá, papai. Mas o que está acontecendo? Ah, o Ben está resolvendo um problema. Socorro! Ah, entendi. Socorro! Socorro! Flip-te-flor! Para! 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 O que estão fazendo com essa pobre criatura? Nós só estávamos tentando ajudá-la. A Beth está triste porque não pode voar. Entendo. Mas não precisavam se preocupar. Daqui a pouco ela estará voando muito. Como? Ora, porque ela é um desses... insetinhos. Uma lagarta? Sim, obrigado, Ben. Isso, uma lagarta. E elas mudam, não mudam? Mudam? Claro que sim. Então não precisam se preocupar. Ah, tá bom. Se vocês quiserem ajudar, podem trazer algumas folhas para ela comer. Então se quisermos ajudá-la a voar, temos que achar mais folhas? Exatamente. Ela precisa comer muitas e muitas folhas. Você mesmo, Baba Plum? Sim, sou eu, Rainha Tiston. Estou ensinando às crianças algumas regras das fadas. Excelente. E que regras você está ensinando? Primeira regra. As fadas devem sempre andar bonitas. Cabelo penteado, roupa arrumada e pele lindamente limpa. Ah, é. Eu estava mostrando às crianças o que não se deve fazer. Segunda regra. As fadas não devem nunca andar sem suas varinhas mágicas. Já chega, Strawberry. O Rei Tiston não está interessado em todos os detalhes. Exatamente. Você parece ter tudo sob controle, Baba Plum. Por favor, continue. Obrigada, Vossa Alteça. Você notou que a Baba estava com um cheiro um pouco estranho? Eu achei que fosse a Joaninha. Bom, onde eu estava? Você tinha gritado assim. Esse foi o som que você fez quando você caiu na lama. Paf! Obrigada, Strawberry. Na verdade, isso encerra a nossa aula de hoje. Foi uma aula muito brilhante. Principalmente as partes de aventura. Que bom que você gostou, Ben. E obrigada por me resgatar. Ah, é bom ter você de volta. Cabelo penteado, roupa arrumada, pele lindamente limpa. Baba Plum, você está linda e adorável de novo. Obrigada, Strawberry. Bem, crianças, o que acham que eu aprendi hoje? Ah, como gritar quando cair de árvores e coisas assim? Não. Eu aprendi que é muito bom ter amigos por perto quando precisamos. Sejam eles fatas ou duendes. Ah, sim, desculpe, Gaston. Ou Joaninhas. E aqui está a boneca finalizada. Um exemplo perfeito do trabalho dos duendes. Mas o vestido da boneca não devia ser vermelho? O quê? Se está certa, Princesa Holly. Ah, deixa pra lá. Alguns erros acontecem quando se faz milhares de bonecas. Mas todas elas estão de vestido azul. Não é verdade. Vamos ter que desempacotar e pintar todas de novo. Mas não temos tempo pra isso. Posso resolver isso num instante com um pouco de mágica. Mágica não é permitida na fábrica dos duendes. Tudo bem. Então vou ligar para o Papai Noel e contar o que aconteceu. Aposto que ele vai entender. Não, não, não. Não ligue para o Papai Noel. Talvez a Baba Plum possa usar um pouco de mágica. Mas só dessa vez. Ótimo. Primeiro preciso da minha varinha. Ah, olá, varinha. De azul a vermelho. Viva! Deu certo! Obrigada. Não foi nada demais. Só um simples feitiço. Uma cadeira para Baba Plum, por favor. Para que isso? Uma já foi. Agora só falta 999. Ah. De azul a vermelho. De azul a vermelho. De azul a vermelho. Puxa, Baba. Você deve ser muito paciente. Verdade, Baba Plum. Agora você virou realmente uma de nós. Eu sou um duende. Demora, eu declaro que o vencedor é o tomate. Ou, talvez, o morante. Não, não. O tomate. Papai, elas estão usando mágica. Sim. Isso sempre acontece. E por que nós não vemos qual deles é o mais gostoso, papai? Que ótima ideia. Vamos prová-los. Pode ser o nosso almoço. Primeiro o prato principal. O tomate. Hum. Delicioso. Agora, de sobremesa, o morango. Hum. Delicioso. Sim, sim. Os dois são deliciosos. Os dois ganharam. É, Baba. Então, cadê o troféu? Sim, sim. Espero que não seja tarde, majestade. Não, você chegou na hora. Muito bem. Excelente. Oi, Ben. Oi, Holly. Tchau, Holly. Tchau. Hum. Esse foi delicioso. Agora vou tirar uma soneca. Desculpe, sua majestade, mas não há tempo para isso. Mas estou cansado, Baba. O senhor tem que fazer outro discurso no Festival de Dança de Duendes e Fadas. Eu não entendo nada de dança. Como posso fazer um discurso sobre isso? Papai, eu posso fazer um discurso. Eu fiquei vendo você fazer isso o dia todo. Excelente. Você pode fazer um discurso, Holly. A princesa Holly e o rei T-Stone. Viva! Viva! Olhem! O senhor duende já trouxe os instrumentos musicais. O duende Ben. Puxa vida, se o Ben perder, ele vai ficar muito chateado. Não se preocupe. Vamos dar uma pequena ajuda mágica para ele. Mas, Baba Plum, mágica não é permitido aqui. Relaxa. Ninguém vai perceber isso. Tem certeza de que ninguém vai perceber, Baba Plum? Confia em mim. Vamos lá, Ben! Parabéns! Viu só? Eu disse que ninguém iria perceber, Holly. Alguém andou usando magia. Está vendo? Ele sabe. Tudo bem. Mas ele não sabe que fui eu. Professora Plum. Ah, pois não? Eu ficarei com essa varinha, se me permite. E duende Ben, você foi desclassificado do salto em altura. Mas espera aí, isso não é justo. O livro de regras diz claramente. Não é permitido magia nos jogos dos duendes. Mas a culpa não foi do Ben. A ideia foi minha, Ben. Desculpe. Ficamos preocupadas de que não ganhasse. Eu podia ter vencido a corrida e o salto em altura. Agora não vou vencer coisa alguma. Façam suas duplas, por favor, para o nosso evento final. A corrida de carrinho de mão. Puxa vida. O Ben não tem um parceiro. Eu posso fazer dupla com você, Ben? Eu prometo para você que não vou usar magia e nem voar. Não! Você já estragou muita coisa por hoje. Por favor, Ben, eu sei que vou ser boa nisso. Ah, o que é uma corrida de carrinho de mão? É assim que se faz. Eu sou muito boa em andar com as mãos. Olha só, é que nem a ginástica artística. Primeiro, vamos limpar as coisas. Abracadinha, abracadão, escovão, espanador, sabão e esfregão. Holly, você limpa as teias. Sim, Baba Plum. Ben, você limpa o chão. Sim, Baba Plum. E eu vou fazer a cama. Essa cama está imunda. E olhem para essas coisas. Comida velha, revestinhas, pirulitos, meias sujas. Baby Bump Bimpa. A cama do gasto, bonita e limpa. Ótimo. Agora só o polimento final e acabamos. Rápido, o Gaston está chegando. Oi, Gaston. Viemos para alegrar você. Não gostamos quando fica triste. E queremos te pedir desculpas por termos te virado. E montado nas suas costas. O que ele está dizendo, Baba? Ah, Gaston disse que gosta quando vocês viram ele e montam nas costas dele. Ah, é? Ele não está triste. Na verdade, está muito feliz. Bem, você vai ficar mais feliz agora. Agora, dê uma olhada na sua toca. Gaston! Pequeno, pequeno! Socorro! Nossa, elas deixaram o retisto pequenininho. Daisy, Poppy, isso não foi bonito nem engraçado. Pequeno, 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 pequeno. Elas encolheram a gente. Não se preocupem. Vou fazer com que voltemos ao tamanho normal. Só preciso da minha varinha. A minha varinha está muito pesada. Não consigo erguê-la. Acho melhor a gente chamar a Baba Plan. Boa ideia, Ben. Eu vou tocar o sino. Precisamos puxar mais forte. O que querem agora? Como sempre. Eles me chamam e depois desaparecem do lugar. Baba Plan! Hã? Estamos aqui! Ah, por que estão tão pequenos? Ah, a Daisy e a Poppy fizeram um feitiço em nós. Francamente, não é difícil cuidar da Daisy e da Poppy. É só brincar com elas duas. Tentamos isso, Baba Plan, mas não deu muito certo. O que a Daisy e a Poppy mais gostam é da boneca delas. Mas, onde ela está? Plum! Daisy, Poppy, onde vocês colocaram a boneca? Plum, bonequinha! Plum, bonequinha! Olá, sou a Bebê Plum. Bebê Plum, muita diversão. Troque minha fralda, por favor. Essa não. Elas transformaram a Baba numa boneca. Bebê Plum, muita diversão. Comida, por favor. É melhor eu ir também. Qualquer problema, eu posso usar mágica para ajudar. Não, Baba Plum. Não pode haver mágica no submarino dos duendes. Porque somos duendes. E duendes não fazem mágica. Isso nós já sabemos. Polly, minha fiel amiga, você terá de esperar aqui. Senhor duende, guie o submarino. Pois não. Bem, Holly, vocês dão corta. Pois não, capitão. O que vou fazer? Ora, e você fica sentadinha só enfeitando minha pequena sereia. Conheço este lago. Já naveguei muito nele. Você é maruxo? Eu fui um maruxo, mas não sou mais. E por que não? O malvado Barry. Quem é o malvado Barry? É apenas o maior, o mais colossal e mais gigantesco peixe que o mundo já viu. Ele comeu nove barcos do papai. Você perdeu nove barcos? Pensei que eu fosse um maruxo ruim. Não sou um maruxo ruim. É só falta de sorte que o malvado Barry seja tão grande. E malvado. Mergulhe, por favor, senhor duende. Mergulhar, mergulhar, mergulhar. Oh, é tão lindo. Olha. Onde? O que é? É o barco do Barba Vermelha. Pelas barbas de Netuno, é verdade. Você a vistou bem. Por um momento, achei ter visto o malvado Barry. Agora posso pegar meu tesouro de volta. Vamos pegar e subir. Eu não gosto aqui de baixo. Eu adorei. Todos os peixes e as flores. E essa grande nuvem submarina. Que bom. Quais são os ingredientes? Uma batata, uma cenoura, uma cebola, algumas ervilhas e queijo. Mas é o que eu normalmente faria. É. Os ingredientes são simples, mas a forma de fazer não é. Agora ferva uma panela de água. Pique a batata, a cenoura, as cebolas, as ervilhas e o queijo. E coloque-os na panela. Ferva por um minuto e depois recolha o vapor e sirva. Só isso? É um prato muito delicado. Foi muita gentileza nos receber em cima da hora. Não é problema algum. Estamos ansiosos para ver o que a melhor cozinheira do mundo fez para o jantar. Oh, desculpe. É a minha barriga e eu estou muito ansiosa por esta maravilhosa refeição. O jantar está servido. Bom apetite, majestades. Maravilha. Olha, mas que sabor delicioso. Muito sutil. Majestade? Como se chama isso? Nuvem de sopa de legumes. É só o vapor. Ah, mas que prato sensível. Que maravilha. Mal posso esperar para provar. E ele vem com batatas? Ah, não. Papá, estou com fome. Eu também. Sem problema. Essas sobras de batatas, cenouras, cebolas, ervilhas e queijo deram uma bela sopa. Oh, delícia. Ah, esse vapor é delicioso, claro. Mas terá alguma coisa para acompanhar? Isso. Mesmo sendo muito saciável, eu poderia comer um pouquinho mais. Vou criar uma chave. Ah, Holly. Acho que não devíamos usar uma chave mágica. Mágica pode ser perigoso. Tenho certeza que dará certo. Aconteça o que for, será divertido. Ah, está bem. Shhh, Gaston! Está bem. Vamos ver o que acontece. Está funcionando! Mestre, qual é o seu nome? Era isso que ele deveria fazer? Eu não sei. Ah, sou o Duende Ben. Duende Ben, você é meu mestre. Achávamos que robôs faziam... Ah, socorro! Ah, socorro! Essa não! Solte a gente, seu robô bobão! Solte as meninas! Eu só obedeço ao meu mestre Duende Ben. Robô, ponha as meninas no chão, por favor. Sim, Duende Ben. E peça desculpa. Desculpe. Isso foi assustador. Hum, não é um robô de brinquedo comum. Acho que a minha chave deve ter deixado ele meio mágico. Mas ele parece fazer o que eu mando. Então não deve ter problema. Olá, meninos e meninas. Olá, Duende Ben. O que vocês têm aí? Achamos um robô de brinquedo. Estava quebrado. Então nós consertamos. Muito bem. Ah, sim. Este é o antigo Mark Z33 fabricado na fábrica dos Duendes. Hum, é um modelo bem básico. Ah, por favor, não aborreça. Oh, mas que bobagem. Eu sou sempre muito cuidadosa quando se trata de feitiços de clima. Papá, posso fazer o feitiço também? Não, Princesa Holly. Você é muito nova para feitiços de clima perigosos. Oh. Mas pode me observar e ver como se faz. Sofre, vento. Ouça minha voz. Venha com força. Veloz, veloz, veloz. Uau. O que foi mesmo que eu disse? Hum, bem. O moinho está cada vez mais rápido. Viu, Duendes Ancião Sábio? Eu sei o que estou fazendo. Isso pareceu ser um trovão. Você fez isso, papá? Eu? Não. Eu não criei um trovão. Só vento. Tem certeza que você não criou uma tempestade, babá? Tenho. Bom, vento, chuva, furacão. Às vezes é difícil saber a diferença. Ah, estamos fazendo tanta farinha que os sacos estão acabando. Babá Plum, esta ventania é obra da senhorita? Ora, mas que exagero. Vai melhorar já, já. Não poderia ficar pior. Ah! O moinho está ficando doido. É, ele está fazendo muita farinha. Fuja, fuja! Salve-se quem puder. Veja como as velas estão rodando rápido. Rápido demais. Lucy, pode pedir a Bessie para se levantar, por favor? Muito muito. As vacas nunca levantam quando está chovendo Agora você pode usar mágica, se desejar Achei que não gostasse de mágica Quero que me tire daqui Já que insiste? Eu insisto Abra casinha, levante vaquinha Então, o que eu dizia? A última coisa que você disse foi Foi este som que você fez quando a vaca sentou em cima de você Obrigado, Strawberry Não, é uma tempestade Todos para dentro do ônibus Lucy, é melhor você entrar Mas não posso Preciso levar todos os animais para o celeiro antes O Rex pode ajudar Mas e a Bessie? As galinhas Eu posso tentar levá-los para o celeiro por mágica Ah, não! Está muito molhado para minha varinha funcionar Está funcionando, veja! Não é mágica É o Gaston Ele está imitando o Rex, o compastor Gaston é uma joaninha pastora Muito bem, Gaston! Obrigada pela ajuda Aqui, levem um pouco de leite Ah, que gentil Viva a Lúcia! E viva as pequenas fadas E os duendes Viva! Vamos à grande fazenda Fazenda, fazenda Vamos à grande fazenda Para ver as pequenas fadas Viva a Lúcia! 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 Legenda por Sônia Ruberti